Então a gente, a pandemia, nós tivemos que ir caminhando e enquanto caminhava a estrada ia sendo construída. Nós fomos aprendendo, fazendo a gestão da pandemia. Então nós montamos a sala de situação, conversando com gente do governo, de fora do governo. Fomos aprendendo a lidar com a pandemia e assim, enfrentando uma politização da pandemia, assim, sem igual. Nunca vi tanta politização, porque assim, o presidente da república tem uma posição política. E ele, vou dizer assim, uma coisa aqui, o governo federal ajudou a gente na pandemia com recursos. Mas o presidente da república se negou a coordenar o movimento de enfrentamento. Ele cagou, eu sei que o senhor não pode falar isso, mas a gente se negou a coordenar. Cagou, cagou para a população. E não só isso, né, governador, ele se nega a ter esse direcionamento nacional. Faz chacota ainda com a situação. Isso dificultou a gestão. Esse direcionamento nacional, ele começa a jogar contra a doença, contra a pandemia, com fake news, tirando a legitimidade. A gente teve invasão de hospital aqui no estado. É isso. Então a gente contaminou a memória coletiva das pessoas. Incentivo, a posição incentiva esse tipo de... O reforço daquilo todo dia. E aí, assim, as pessoas desacreditando na ciência, desacreditando na vacina. A hora que a gente tomou a decisão de não construir o hospital de campanha, assim, investir nos nossos hospitais, foi uma saraivada, uma guerra contra nós, tá certo? E eu acho que essa foi a sua boa sacada. Foi, foi sacada. Porque você não abre possibilidade para a compra de alguma coisa sem licitação, que aí daria brecha. E a gente conseguiu... Todo o estado que colocou o hospital de campanha... Acabou com o processo da Polícia Federal. Para onde tocar?